O Tikuna S-34 ficará atracado no porto de Fortaleza até o dia 10 de abril. A rápida parada em terras alencarinas foi necessária para o reabastecimento, antes de seguir viagem para os Estados Unidos. O submarino tem 62,5 metros de comprimento, 12 de altura, pesando 1.400 toneladas e pode ficar até 44 dias submerso no oceano, em uma profundidade que pode chegar até 300 metros. Submarino que foi construído em 2005, no Rio de Janeiro, e que tem como atribuição fiscalizar a Amazônia Azul do país. A gente sempre faz exercícios nesse intuito de evitar uma ação externa ao Brasil, protegendo tanto a nossa soberania, que é a nossa Amazônia Verde, como você fala, quanto é o que a gente fala, a nossa Amazônia Azul, que é na parte marítima do nosso litoral. Então a gente tem essa missão de proteger principalmente a região do pré-seio e esse nosso litoral imenso, cheio de riquezas. Ao todo, são 44 tripulantes a bordo do Ticuna S-34, que farão um treinamento para aperfeiçoar ainda mais os métodos de atuação. A gente saiu do Rio de Janeiro no dia 21 de março, atracamos aqui no Ceará para fazer um reabastecimento de gêneros, que nada mais é do que comida e água, e também reabastecimento de combustível. Vamos para Porto Rico agora, chegando no dia 5 de maio, depois vamos para os Estados Unidos, chegando no dia 23 de maio, para realizar os exercícios de treinamento. O interior do submarino é estreito e é dividido em quatro compartimentos. Um para o torpedo e bateria, outro de comando, manobra e máquinas. Além dos alojamentos, que também servem de escritório, tem banheiro e cozinha. Um modelo completo no quesito de projeto, construção e reparação. O nome do submarino é uma homenagem ao povo indígena Ticuna, que habita a região do Alto Solimões, no oeste do estado do Amazonas.